Serviço Educação Regional Rahu prepara plano para a implementação do programa Merenda Escolar e a região administrativa especial do Ecosianbeno. Diretor Serviço Educação Raioa, Vincencio Cano Hateten, Rússis Janeiro Tomar Soutinane, Sidagbele, implementa o programa Merenda Escolar e a execução do orçamento tarde. O Serviço Educação Raioa prepara plano para a implementação do programa Merenda Escolar e monta o orçamento do programa de aprovação. O Serviço Educação Raioa, Vincencio Cano Hateten, Rússis Janeiro Tomar Soutinane, Rússis Janeiro Tomar Soutinane, Rússis Janeiro Tomar Soutinane, Rússi Janeiro Tomar Soutinane, Rússis Aeroporto de La Viança, Rússis Hernio Tomar Soutinane. Enquanto com a babê moz no Aissunu, cada loron estudante cira lorirá-se com se uma. Enquanto com a babê moz no Aissunu, cada loron estudante cira lorirá-se com se uma. Enquanto com a babê moz no Aissunu, cada loron estudante cira lorirá-se com se uma.